Vai crescendo Aí se eu esquecer uma parte da letra Eu não me liguei não Porque a Priscila quer cantar um negócio de papel g Mas não sei o que O IFA lembra de fazer a música O Gingor tem você cheiro de travesseiro Segui os momentos das loucuras e desejos Tentei na sua cara engraçada Querendo os meus beijos Levanto da porta E pego o meu celular Ainda não decidi, voltei a chorar Eu não sei se te ligo ou se vou calpar Mas é tanto amor E fica da dor O coração de vida já não tem mais jeito Não aguento mais, eu sinto a sua falta Eu vou fazer de tudo Pra você voltar de vez pra minha vida Eu passando eu, paixão tão ativida Pelo amor de Deus Eu sinto a sua falta Eu levanto a cama E pego o meu celular Ainda não decidi, voltei a chorar Eu não sei se te ligo ou se vou calpar Mas é tanto amor Que fica guardado dentro do meu peito O coração de vida já não tem mais jeito Eu não aguento mais, eu sinto a sua falta Eu vou fazer de tudo Pra você voltar de vez pra minha vida Dentro a santo é o paixão tão ativida Pelo amor de Deus Eu sinto a sua falta Eu sinto a sua falta Eu sinto a sua falta